Oi meninas, este é o canal vídeo review da Dami e se você clicou nesse vídeo, você quer saber se o Lumi Hair funciona, se ele é bom. Meninas, eu vou deixar o link para ajudar você na descrição do vídeo do site oficial. Lá tem desconto, lá tem garantia, a privacidade é segura para você comprar. Tá bom meninas? Meninas, o Lumi Hair, ele não é só bom, ele é maravilhoso. O Lumi Hair, ele contém vitaminas que cuidam dos fios de dentro para fora, garantindo mais força, hidratação, crescimento acelerado e diminuição da queda. Toda nutrição que seu cabelo precisa é em apenas uma cápsula por dia do Lumi Hair. Meninas, para estar fazendo o efeito direitinho, você tem que estar tomando uns três meses, ele tem um combo promocional no link que eu te falei na descrição do vídeo. E aqui, na página de vendas, eu estou mostrando para vocês as pessoas que usaram o Lumi Hair. Olha, cabelo liso, cabelo encaracolado, essas meninas tomam, essas meninas tomaram. Essa é a página de venda deles. Meninas, ele acelera o crescimento do cabelo e da unha seis vezes mais rápido. Ele evita a queda em 95%. E como que ele é bom? Como que ele funciona? Ele nutre o bubo capilar, ele sela as cutículas, ele promove hidratação intensa, ele restaura estrutura capilar, deixa o cabelo livre de fios quebradiços e ele possui todas as vitaminas que o seu cabelo precisa. Eu super indico, as famosas indicam, você não vai se arrepender, você pode pagar no boleto ou até no cartão parcelado. Meninas, espero ter ajudado, muito obrigada.